Olha, ruas e avenidas de Maringá começaram a ganhar uma cor diferente, mesmo no inverno. Você já prestou atenção pela rua que você passa, pela avenida que você passa? É, eu tô falando é dos IPs floridos mesmo, que tá lindo, tá mudando. E muitas pessoas estão tirando fotos e com certeza mostrando pra todo o povo aí no Facebook, no Instagram, no TikTok lá, que Maringá é uma cidade diferente e aqui ó, a gente consegue ver essas coisas lindas aí ó. As flores do IP roxo dão uma cor toda especial à paisagem, embelezam as ruas e avenidas da cidade em meio ao trânsito pesado. Bonitas seja olhando lá pra cima, nas próprias árvores, ou então aqui embaixo mesmo, no chão que fica cheio de flores. E olha que essa florada tá só começando, deve ir até agosto. Mas nem só de IPs floridos é feito esse inverno com cara de primavera. Tem uma outra planta que tá chamando bastante atenção por aqui, é essa, a Manacá da Serra. A árvore mistura a beleza do verde, do branco e do rosa. O que não faltam são flores e mais flores por todos os lados. Esse Manacá tem quase três anos de idade e não tá bonito assim por acaso. O seu tirso, de 76 anos, cuida dele com todo carinho, seja de dia ou de noite. Uma noite sim, uma noite não, eu jogo 20 litros de água pra conservar, né? Senão ela começa a murchar e cai tudo. Tem que jogar água. Esse foi o primeiro ano que ela deu essa florada aí. Antes não tinha dado tudo isso não? Não tinha dado nada. E eu fiquei apavorado, falei, é muita flor, né? E além de bonita, a árvore tem uma história muito especial. A mulher do seu tirso morreu há exatamente dois anos. Foi ela quem plantou o Manacá. Desde que ela se foi, o ex-caminhoneiro se tornou o responsável por cada planta que tem na casa. Eu tenho samambaia ali no fundo. Faz mais de 30 anos que eu tenho. Você não acredita, mas tem raiz de dois metros de comprimento. Agora eu aprendi com ela e vou tocando pra frente. Essa árvore vai ficar aí muito tempo, dependendo do seu ano. Até eu estiver vivo, ela tá aí. E ele conta que muita gente tem passado aqui só pra tirar uma foto. E isso, pra ele, já vale muito a pena. Eles dão uma paradinha, já vem com o celular, né? Vem falando, olhando aí. Dá uma olhada, vem, dá uma paradinha e tchuc, e vai embora. Muita gente? Ah, bastante, hein? Desde enquanto. Se pra ele, cuidar das plantas é também uma forma de relembrar a esposa, pra nós, é saber que o inverno não é feito somente de cores frias. Essa é a prova de que há vida, independente da estação do ano. Música 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 Música